Uma praça, creche e policlínica foram inauguradas pela Prefeitura de Belfort Roche, no bairro Shangri-La. As unidades ficam no antigo campo do Novo Eldorado, que agora dá espaço a um polo com serviços da saúde, educação, esporte e lazer. Eu fui também, tive um pedaço da minha infância aqui na região de Shangri-La, dessa região. Joguei bola aqui nesse campo, quando mais novo. A minha avó do coração mora aqui nessa região. E quando a gente vê todos esses avanços na cidade, todas essas ferramentas que vão mudar e dar esperança para as pessoas que são daqui, que moram aqui, nós ficamos felizes. Tivemos o aniversário da cidade na quarta-feira e agora recebemos mais um presente do Prefeito Vaguinho, com três ferramentas que vão mudar e estão mudando a vida das pessoas todo dia. E agora é um momento de sorrir, de ficar feliz, porque o que era Shangri-La, o que era o Novo Eldorado antes do Vaguinho e o que está sendo hoje todas essas regiões, através do mandado do Prefeito Vaguinho e, claro, com a ajuda da deputada federal Daniela do Vaguinho. Então é um momento de comemoração e de felicidade. E hoje a gente está fazendo essa entrega, é uma conquista muito importante. Três áreas importantes, que é educação, é saúde, esporte e lazer. Então eu fico muito feliz, muito grata de poder servir a população através do meu mandato, de poder trazer os recursos necessários em todas as áreas, em todas as políticas públicas e o Prefeito Vaguinho poder executar com excelência, com maestria, com a ajuda também de lideranças no local, de vereadores também que levam essa indicação até o Prefeito. Então é um motivo de muita alegria, de festa para todas as pessoas. E eu quero dizer a todos vocês que Daniela do Vaguinho vai continuar ajudando a cidade de Belfor Rosto. Estou aqui para reafirmar esse compromisso com todos, que tem um carinho muito grande, um amor, uma paixão para o Belfor Rosto, que fez 34 anos, mas há 29 anos eu me considero cidadão belforrochense. E é isso, vamos juntos dar continuidade a esse trabalho. Podem continuar contando com o meu mandato para poder ajudar cada vez mais a cidade a se desenvolver. Com nove salas de aula, a creche Vera Lúcia Claudino da Silva tem capacidade para atender 300 alunos. Bom, eu fico imensamente feliz com essa homenagem à minha mãe. Ela que foi servidora pública, educadora aqui do município durante 25 anos, se aposentou por aqui. Só tenho gratidão mesmo por esse dia de hoje. Nós temos, além da saudade imensa que nós temos dela, mas eu tenho certeza que a semente do legado que ela teve, que ela deixou pela educação, por tentar trazer mais dignidade para todo mundo aqui do bairro de Xanguilar, para todo mundo de Belfor Rosto, vai se perpetuar muito. E é isso, somos só gratidão por isso hoje. A Policlínica Dona Lalinha tem sete consultórios com expectativa de atender cerca de 3 mil pessoas por mês. Segundo a Prefeitura, além do clínico geral, terá atendimento com pediatra, cardiologista, ortopedista, ginecologista, psiquiatra e neurologista. Em um só lugar a gente conseguiu realizar uma coisa grandiosa. A educação junto com a saúde, junto com o esporte e lazer. Uma creche para 300 crianças, uma policlínica com especialidades médicas, que vai atender em torno de 3 mil pessoas aqui nessa região toda. E uma área de lazer que todos que estão aqui à noite já estão vendo aí que a turma está, principalmente as crianças, se divertindo, jogando seu futebol. Coisa que no passado essa região aqui era totalmente desconhecida. E o prefeito Waguin, um governo que é um governo que mudou a história da cidade, hoje está tendo prazer de estar aqui sorrindo e entregando essa grande conquista do povo. Uma área de lazer completa o polo. Com quase 5 mil metros quadrados, a Praça Hernani Martiniano conta com pista de caminhada, quadra poliesportiva, iluminação de LED, além de brinquedos e aparelhos de atividade física. Legenda Adriana Zanotto